Olá, tudo bem? Ontem, dia 11 de dezembro, foi o dia do engenheiro, esses profissionais que trabalham tão bem com a gente, que a gente tira várias dúvidas e a gente trabalha junto. E hoje eu vou mostrar uma partezinha do projeto arquitetônico em que envolve a estrutura. Como é que funciona isso? Quando eu faço o projeto de uma casa, além de definir as posições das paredes, eu também defino o tamanho das vigas, onde elas vão estar posicionadas, onde vai ter pilar, onde eu não quero que tenha pilar e todas essas informações eu junto numa documentação para mostrar para o engenheiro o que eu quero que ele calcule. Meu máximo, eu vou mostrar para vocês agora essa partezinha do projeto arquitetônico, que é uma pasta que eu nomeio como projeto estrutural, mas ele é um projeto estrutural que, na verdade, é uma conversa com o engenheiro e também já é uma conversa com o pessoal lá da obra, porque eu já estou mostrando para eles como é que essa estrutura vai se comportar lá na hora de executar a obra. Então, esse daqui é o projeto, é a parte estrutural do projeto arquitetônico, né? Isso daqui é uma etapa do projeto que eu faço antes de levar para o engenheiro calcular a estrutura. Então, eu mostro aqui para o engenheiro toda a estrutura, como é que ela vai funcionar nesse projeto. Então, eu faço três perspectivas isométricas. O que é isso? O que é isométrica? É que ela tem a mesma angulação, digamos assim, nos dois lados. Ou seja, uma perspectiva bem simples. Então, eu faço uma perspectiva de cada canto dessa estrutura, de cada lado. Lado direito, fundos. Isso daqui é para o engenheiro ter uma noção do que é que ele vai calcular, tá? Depois, eu faço uma alocação de vigas baldrame. As vigas baldrame são aquelas vigas que ficam por baixo do piso da casa. Tem gente que chama de vigas de fundação. Então, eu coloco aqui as vigas baldrame, todas elas numeradas. por exemplo, essa daqui, a VB1, que é toda essa viga aqui. E com as medidas. Essas medidas tanto vão servir para o engenheiro fazer o cálculo da armadura dessa viga, né? Quanto lá na obra, quando a gente for fazer a alocação da obra, alocação é marcar. Onde é que vai ficar? Onde é que a gente vai marcar esses pilares e vigas? Então, tem essa planta aqui, que é específica das vigas. Aí, aqui a gente tem um quadro em que eu tenho várias informações de cada viga. Então, quantos metros cúbicos de concreto eu vou ter, as dimensões dela, área de superfície. Então, aqui tem informações que vão ser úteis na hora também de orçar esse material, de fazer o orçamento da obra. Aqui eu tenho mais informações sobre essa viga. Aqui eu tenho a nomenclatura, largura, altura, comprimento, comprimento de um lado, comprimento de outro lado, volume, área, superfície do topo. Aqui eu tenho a alocação de pilares. E a mesma coisa, tanto vai servir para o engenheiro calcular a armadura dos pilares, quanto na hora de fazer a implementação dessa obra lá no canteiro de obras, para fazer essa alocação. Locação dos pilares do pavimento superior, que daí já são os pilares do pavimento de cima. Mesma coisa, quantitativo, as dimensões, a altura, volume, o quanto que eu vou ter de concreto nessa obra para os pilares 4,4 metros cúbicos. Então, já tem informações que me facilitam na hora de fazer o orçamento de obra. Mesmo quadro de quantitativos dos pavimentos, do pavimento superior. Locação de vigas piso. Essas vigas aqui, elas são as vigas que vão suportar a laje do piso superior. Então, onde é que tem a alocação? Porque o que acontece? Onde eu tenho parede, eu vou precisar de uma viga embaixo. Então, aqui eu já tenho a alocação. Isso daqui facilita bastante na hora de fazer essas formas, que são aquelas caixas de madeira que a gente utiliza na obra. Mesmo quadro com os quantitativos e volume de concreto. A alocação das vigas do reservatório, que são essas aqui. Então, eu já nomeei elas como VR, VR3, VR4, VR5. A alocação das vigas cinta são aquelas vigas que ficam logo abaixo da cobertura. Aquelas vigas que ficam mais no topo. Então, nós temos as vigas cinta do pavimento em si e as vigas cinta do espaço do reservatório. Mesma coisa, quantitativos, volumetria, os comprimentos, altura e largura das vigas do reservatório, das vigas cinta. E aqui nós temos a perspectiva isométrica da escada. Então, aqui eu estou mostrando como é que essa escada vai funcionar. Que ela vai ter uma viga aqui, ela vai ter vigas laterais, uma viga de topo. Aqui assim, ela tem uma outra viga no meio da escada. Então, aqui eu já consigo mostrar para o engenheiro que essa viga, que essa, desculpa, essa escada, ela vai ter um L, vai ter um leque, né? No meio, uma escada em L. E aqui eu estou mostrando como é que vai ser a alocação, como é que está funcionando. Em planta, como é que vai ficar essas vigas aqui da escada. Aqui tem uma viga na lateral. Aqui tem viga na lateral da escada. Uma viga de topo. Uma viga que a gente chama de viga baldrame da escada, que é uma que fica bem embaixo, que a gente já viu lá na perspectiva. E o quantitativo da escada. Aqui eu já sei qual o volume de concreto que eu vou precisar para essa escada. Para as vigas, né? Para as vigas da escada. Agora sim, esse material vai para o engenheiro, para ele calcular a armadura dessa, que é aquele, para quem não conhece, não sabe o que é uma armadura, é aquela armação de aço que vai dentro da forma, dentro da caixa ali, e depois a gente preenche com o concreto. Isso é a armadura do concreto armado. Então, isso daqui vai para o engenheiro, ele vai calcular. E aí, a gente vai ter uma reunião, uma conversa, em que ele vai me dizer, Grazi, essa viga aqui pode ser um pouquinho menor. Dificilmente o engenheiro vai me dizer que essas vigas não sustentam, porque eu tenho um bom conhecimento de estruturas. já trabalhei com uma empresa de estruturas de concreto pré-fabricado. Então, as estruturas de concreto é uma coisa que não me deixa muito... não fico sem saber como fazer, digamos assim. Só essa parte de cálculo é que eu não tenho muita... digamos assim, que eu não faço todo dia, não é a minha especialidade, então eu passo para o engenheiro fazer. Mas, assim, os tamanhos dos pilares, os tamanhos das vigas, como é que essa estrutura vai funcionar? Porque, na verdade, a estrutura é quase que uma máquina, ela tem que funcionar, ela não pode apresentar fissuras, não pode fletir, né? Ela não pode apresentar nenhuma deformidade, assim. Então, isso daqui eu tenho certeza que vai dar certo. e aí a conversa com o engenheiro vai ser ele calcular o quanto de aço tem que botar dentro desses pilares e vigas, né? A laje já está pré-definida, que vai ser a laje tipo tavela e vigota. E era isso. Eu espero que tu tenha gostado de ver essa curiosidade de como é que eu faço uma partezinha do projeto arquitetônico. Um abração e até quinta que vem!